e aí galera do canal jogado mais um super vídeo para vocês eu vou estar ensinando como baixar e instalar o jogo PUBG Mobile que foi recentemente lançado aí no Oriente e eu vou estar mostrando para vocês como baixar e instalar sabendo que o jogo ainda não está na Play Store e isso até o momento da gravação do vídeo pode ser que logo logo ele saia aí na plataforma da Google bom vamos na versão a 0.3.2 aplica mais data free se vocês quiserem avaliar o aplicativo eu fiquei à vontade e vamos lá vou deixar o link na descrição já deixa o like pessoal caso estejam vendo o vídeo pela primeira vez se inscrevam compartilhe também ative o sininho aí para não perder nenhum vídeo assim que sair como vocês podem ver o jogo é online ainda aberto e é muito legal cara recentemente eu mostrei um vídeo aí aqui como baixar um jogo igualzinho esse aqui é 675 MB e requer Android 4.3 ou vocês vão aqui ó download APK free e download ABB vocês vão baixar esse arquivo aqui ó esse aqui é o APK eu vou baixar vou botar aqui e eu vou botar aqui aqui o download não e depois vocês vão baixar e eu aplica pelo site do hackatch o arquivo Zip 642 MB feito isso vocês vão onde está localizado seu download onde é o caso aqui em adn onde eu faço baixa de arquivos né a gente vai precisar extrair o arquivo que é um arquivo ver vamos extrair o carro com o fim ao melhor para extrair automaticamente caso o seu não dê pessoal vocês baixam o aplicativo rar para android e extraia o arquivo qualquer dúvida ou seja deixe nos comentários que eu vou estar respondendo vocês vamos extrair a pasta contém o arquivo umb que é necessário para a gente estar movendo e fazer com que o jogo pegue perfeitamente o jogo requer uma conexão com a internet porque é online o game então para vocês ficarem ciente já 70% rapidinho pessoal qualquer dúvida já falei deixe nos comentários que eu vou estar respondendo 100% pronto eu vou em adn aqui para mostrar para vocês a pasta que foi extraída foi essa o que a gente vai fazer com ela a gente vai clicar nela novamente pessoal esse daqui é o arquivo a bebê essa é a pasta que a gente vai ter que mover lembrando para vocês que é diferente dessa é o mesmo nome mas é diferente a gente vai clicar nela e dentro dela tem uma pasta com o mesmo nome e é essa pasta que contém o arquivo a bebê a gente vai ter que mover essa não a outra com o mesmo nome para vocês e aqui não aconteceria eu vou ver memória interna procurar pelo android o bebê o que eu vou substituir tudo e aí a gente está movendo ok movendo agora a gente vai precisar instalar o apk aqui ó e como eu já tenho instalado não vai ser necessário instalar novamente mas e nem tem como né porque eu uso um aplicativo aqui não tem como instalar então eu estou aplicando instalar ainda depois disso a gente já inicia game quando vocês instalarem vou ver o abd tudo certinho vou aqui iniciar e vocês vão ver que o jogo está funcionando perfeitamente vou esperar um pouquinho aqui para que a gente possa iniciar o game bom vou fechar tudo e vou simplesmente iniciar aqui pelo pela barra de aplicativos bom na verdade não sei porque como não são todos os celulares que suportam então tem que ver né se o seu celular é suportado ou não porque a versão ainda é em beta então pessoal vocês vão ter que fazer de olho também isso pelo jeito é que o meu celular não suporta mas não suporta assim tá vendo esse daqui é o meu celular é um j7 para vocês falarem que estou enganando vocês e tudo mais bom deixa eu fechar aqui iniciar bom mas como vocês podem ver pessoal o jogo pegou perfeitamente no meu celular eu espero que vocês tenham gostado quem gostou deixa o like se inscreva no canal compartilhe o vídeo ative o sininho de notificação também e aí só tem duas linguagens aqui o inglês e o chinês eu acho eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu valeu